Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um InfoMoney, começando em mais uma semana aqui no canal do YouTube do InfoMoney. Hoje é dia 16, temos basicamente muitas notícias corporativas chamando atenção nessa manhã, mas claro que a gente vai voltar a destacar as questões relacionadas à americanas e não só americanas, o impacto que isso pode ter para os mercados, em especial estamos vendo bancos bem preocupados, os credores da companhia já foram até atrás de tentar fazer alguma coisa, parece que a empresa foi mais rápida, eu vou explicar mais ou menos como se desenrola essa história. Bom, também temos uma outra bomba, vocês já devem ter visto aqui no título do vídeo, lojas Renner quer comprar a C&A, essa foi o que a gente estava falando até então. Bom, a notícia é bem curtinha, vai ser a primeira que eu vou trazer lá na frente, tá? E por fim, a gente então vai trazer de fato quem são esses bancos que estão preocupados em relação às dívidas de americanas, segundo o estudo realizado pelo CIT. Essas são as grandes notícias dessa manhã que nós vamos destacar. A Lupatec, uma empresa que pouca gente olha na nossa bolsa, né? Aquela que opera sobre o ticker Lupatres, entrou com um pedido para o encerramento da sua recuperação judicial, tá? Então, papéis com pouca liquidez, normalmente quando vem esse tipo de pedido, tende a reagir mais forte, tá? Se você tem posição ou pensa em ter, fica de olho na sessão hoje. E saiu pela manhã também o Boletim Focus. O Boletim Focus trouxe novamente uma pequena revisão de PIB de 2023 para baixo, inflação para cima, tá? Mas nada muito agressivo. Bom dia para a nossa querida audiência do chat, o Tom Machado, que foi quem abriu as discussões hoje, deixou o like número um. Muito obrigado, Tom. Valdemir Maronese, player Extra Life. Bom dia. Márcio Jardim, também presente aqui. Salvador rumo a Itaparica, sensacional. Alexandre 07, Aurora P, Arquivo X, Sérgio Cirino, Rodrigo Couto, muito bom dia para você também, meu querido. Valdemir Maronese dizendo aqui sobre americanas, que bate 4,50, fechou em 3,15. Edilene, Tamara, Masterplan, quem mais mandou mensagem? Ricardo Fuji, Edson, Fábio Leal, Antony. Vem que eu te conto. Bom dia, investors. Bom dia para você também, Edson, Eder, José Ribamar, Bruno Neves. Sensacional, pessoal. Vamos começar o programa de hoje, que é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. Então pega o seu café, que é o InfoMorning. Está começando. Sensacional, Tercio. Obrigado pela mensagem, viu? Acabei de ler aqui no chat, que bom. Bom, senhores, os índices futuros dos Estados Unidos iniciam a semana no território negativo após fecharem em alta na última sexta-feira, que foi dia 13, com os investidores então digerindo os resultados de grandes bancos e apostando que a inflação diminuirá em 2023. As bolsas em Wall Street, importante ressaltar, a gente fala sobre essa abertura negativa dos futuros, mas a bolsa à vista, os contratos à vista do mercado por lá, não vão negociar hoje. Os mercados em Wall Street permaneceram fechados em função do feriado de Martin Luther King Jr. Ou seja, quando isso acontece, a gente sabe que a liquidez dos mercados tende a diminuir, isso afeta o nosso mercado indiretamente. Já os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, enquanto as bolsas europeias também registram altas generalizadas, impulsionadas pelo arrefecimento dos dados de inflação nos Estados Unidos na semana passada, que elevou o otimismo dos investidores. Agora, uma coisa importante para a gente ficar de olho nos próximos dias, é que hoje o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, vai se iniciar, vai ter o pontapé inicial e é um dos principais focos do mercado, portanto, nessa semana. Os principais temas a serem debatidos são a guerra na Ucrânia, a incerteza econômica com esse processo de alto de juros, possibilidade de recessão em várias economias desenvolvidas e sempre a questão da mudança climática, isso sempre é debate por lá. No fim de semana, a China relatou um aumento de quase 60 mil mortes por Covid desde o fim das restrições no mês passado e esse anúncio veio depois que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, criticou o país alegando que estavam subnotificando as mortes. Já parecia estar fazendo isso há um bom tempo, né? Enfim, bom, isso teve alguns impactos que em breve eu comento com vocês. Por aqui, nos próximos dias, agentes do mercado acompanharão de perto os primeiros passos da implementação do pacote anunciado por Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, na última quinta-feira. Haddad apresentou um plano fiscal que visa compensar o aumento de despesas no orçamento desse ano com um impacto potencial de R$ 243 bilhões, o que poderia, então, levar ao resultado primário de um déficit de 2,2% do PIB para um superávit de 0,1% até o final do ano. Vamos ver, então, se, enfim, essas promessas, esses números serão, de fato, implementados. O que todo mundo quer saber neste momento do ponto de vista das contas públicas e os impactos fiscais que podem vir a ter na percepção de risco dos investidores, especialmente aqueles que olham lá de fora, que estão trazendo dinheiro para o Brasil continuamente. Até falando sobre isso, um dado que é legal da gente comentar, eu já postei no meu Twitter, por sinal, está aqui embaixo, caso vocês ainda não me sigam, esse é meu Twitter e meu Instagram também. Ontem eu fiz um post falando sobre o salário do Tim Cook, coitado, vai cortar R$ 254 milhões de salário ao longo desse ano. Mas o post que eu fiz hoje pela manhã, que eu acho que vocês podem se interessar, é a respeito de os investidores estrangeiros ingressando na nossa Bolsa. Apesar de tudo o que aconteceu nesse começo de ano, a invasão à praça e aos prédios dos três poderes, a questão relacionada às declarações do Lula, que já vem desde o ano passado, trazendo um pouco de receio, né, do ponto de vista fiscal. Enfim, a gente nota que os investidores estrangeiros continuam trazendo dinheiro para cá, especialmente, o último dado que nós tivemos é referente ao dia 12, dia 15 foi ontem, 14 de sábado, 13 de sexta, dia 12, quinta, né. Quinta-feira, então, da semana passada, gringos entraram no nosso mercado com R$ 907 milhões e R$ 800 mil. No acumulado de janeiro, o saldo é positivo em R$ 2,4 bilhões, eles que entraram com, enfim, quase R$ 100 bilhões no ano passado, né, então, o gringo não para de contribuir para que o nosso mercado siga caminhando. Vamos dar uma olhada nos índices futuros, nessa manhã, o Lion, boa, Lion, já colocou aí na tela, o S&P 500 está operando em queda, contrato futuro, lembrando que a vista não vai operar hoje, queda de 0,26, Nasdaq caindo 0,47, são movimentos mais expressivos que chamam a atenção, mas sem grandes notícias até então, tá, só uma correção depois daquela sequência de ganhos que nós vimos na semana passada, que foi bem importante, o S&P beirou os 4 mil pontos, a gente sabe que lá tem uma resistência que realmente é difícil de ser superado. Agora, notem, pessoal, que o Bitcoin não só ultrapassou os 20 mil dólares nesse final de semana, como chegou a beijar os 21 mil. O cenário parece interessante, né, nesse debate de que talvez a inflação nos Estados Unidos tenha atingido o pico e que o Fed não vai fazer talvez movimentos mais bruscos de alta de juros, isso já começa a beneficiar as criptos e a gente sabe que os investidores antecipam os principais movimentos. Num cenário de juros começando a cair, que ainda não chegamos, né, a inflação cedendo, também ainda não chegamos, aí já começou a ceder um pouquinho, né, mas é interessante notar que num cenário como esse, a gente sabe que seria algo extremamente benéfico para as criptos e talvez fosse uma das classes de ativos que mais beneficiariam. Então, essa antecipação começa a ocorrer. O Bitcoin já aproximando, portanto, dos 21 mil dólares e o Ethereum chegou a superar os 1.500 dólares por cada token, né, ou seja, saiu de 1.200 para 1.500 super rápido, você pega nos últimos sete dias, a classe de ativo como um todo sobe mais de 20% no mínimo, né. É um cenário bem legal que está aparecendo depois de muito tempo de dor para os investidores de criptomoedas. Agora, destaque negativo fica para o minerário de ferro, né, como vocês estão vendo aí na tela, uma queda de quase 4% nessa madrugada lá em Singapura, 119 dólares e 50 centos. Primeiro, nós tivemos esses dados de China com muitas mortes sendo divulgados e se preocupou os investidores de uma possibilidade de novos lockdowns, novos fechamentos e por aí vai. E isso também foi somado à queda, né, que a gente está vendo no dia de hoje, foi somado à questão da promessa que a China realizou de apertar a supervisão sobre os preços após a alta do aumento do metal nos últimos meses. Isso é de praxe, tá, pessoal? Sempre quando tem altas sequenciais no minério de ferro, chega alguma autoridade chinesa e fala que vai aumentar a supervisão, né, no segmento para ver se não tem gente fazendo movimentos especulativos, enfim. E aí pressiona a cotação do minério de ferro no curto prazo. Então, nada novo, tá? Nada novo. Isso daí é de lei. Aquele ano passado, quando chegou a bater 222 dólares a tonelada, toda semana tinha notícia quanto a isso. E agora, para a gente fechar, o petróleo operando em leve queda de 0,66 a 84 dólares e 72 cents. Então, a abertura aqui não parece muito bonita para cá, não, tá? Comodos apanhando um pouquinho, minério de ferro sofrendo mais, né, deve pesar para o setor de mineração e siderurgia por aqui. E os futuros dos Estados Unidos não trazendo nenhum alento, né? Então, assim, não parece ser uma abertura tão favorável. Agora deu 9 da manhã, o futuro por aqui já deve estar abrindo. Daqui a pouquinho, depois, eu vou passar as três principais notícias de hoje. Eu, obviamente, vou passar para vocês, então, como o nosso mercado está se comportando nessa abertura. Vamos lá. Senhores, senhores, senhores. Segundo o blog do jornalista Lauro Jardim, no Globo, a loja Srenner está em negociações preliminares para comprar a C&A aqui no Brasil. Pelo menos até amanhã dessa segunda-feira, eu cheguei a conferir o site das duas empresas e nenhuma delas tinha se manifestado a respeito dessa informação. A C&A teve um prejuízo líquido de R$ 61,4 milhões no terceiro trimestre de 2022, revertei no lucro de R$ 243,9 no mesmo intervalo em 2021. E no acumulado de 12 meses, as ações caem 60%. A gente pega a C&A B3, veja só. Deixa eu pegar... Quando que é isso daqui? Isso daqui, logo ali, um pouquinho antes da pandemia, negociava R$ 17,50 a ação de C&A. Hoje, ela negocia a R$ 2,43, tá? Caindo 86% desde o início da pandemia. A empresa está valendo apenas R$ 749 milhões. Por isso que, na minha visão, assim, não me parece ser uma loucura uma notícia como essa. Claro que pode não ser verdade, enfim, é uma possibilidade. Mas a Renner atualmente está valendo quase R$ 20 bi. A C&A valendo R$ 700. A Renner conseguiria, de repente, fazer uma aquisição sem precisar fazer movimentos muito agressivos de alavancagem, enfim. Nesse mesmo período, as ações da loja Sender também caíram consideravelmente, tá? Caíram 63%, mas menos pior do que o cenário que impacta atualmente a C&A. Vamos acompanhar. Só saiu essa nota mesmo. As notícias do Lauro Jardim são curiosas, né? Ele solta uma bomba como essa e coloca só a frase, assim. O loja Sender quer comprar C&A, sei lá. A notícia é uma linha. Então, a gente não tem mais detalhes a respeito disso. Mas quando a gente olha para uma empresa valendo R$ 700 milhões, outra valendo R$ 20 bi, a diluição ali, de repente, para um aumento de capital, se necessário, né? Para fazer um follow-on, para fazer aquisição, não seria tão absurdo, tá? Bom, a segunda notícia que nós temos é... Bom, vamos voltar ao grande caso da semana passada, Americanas. As Americanas publicou... A Americanas publicou um fato relevante em que comunica aos investidores a decisão do juiz Paulo Assede da 4ª Vale Empresarial do Rio de Janeiro que concedeu uma tutela cautelar para suspender vencimentos antecipados e efeitos de inadimplência da companhia. Após essa decisão, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu 30 dias corridos para Americanas entrar com pedido de recuperação judicial. E dentre as medidas conseguidas com a tutela cautelar, a empresa lista a imediata restituição de valores que os credores eventualmente tiverem compensado, retirado ou se apropriado em razão da comunicação no dia 11 e das inconsistências contábeis na ordem de 20 bilhões de reais. Segundo a empresa, a tutela de urgência foi ajuizada pelos administradores da companhia e de veículos de investimentos voltados à captação de recursos no exterior do grupo Americanas. A empresa afirma que o pedido se deu em decorrência da descoberta dos fatos citados no fato relevante do 11 de janeiro, quando a empresa então indicou essas inconsistências de 20 bilhões no seu balanço e a Americanas disse que a medida tem como objetivo então propiciar a continuidade das suas atividades empresariais e viabilizar a proteção adequada do grupo enquanto busca junto aos seus credores uma alternativa viável à luz do cronograma de vencimento das suas dívidas financeiras. Então, abre aspas aqui, pegar a frase certinha utilizada na declaração certinha usada pelo grupo Americanas. Tendo em vista a urgência na adoção de medidas de proteção da companhia e das demais empresas do grupo Americanas, a companhia julgou que a apresentação de pedido de tutela de urgência seria a medida mais adequada nesse momento para preservar a continuidade da oferta de serviços de qualidade a seus clientes, entre eles, mencionando aqui consumidores, sellers, merchants, fornecedores, parceiros e o próprio time. Dentro dos compromissos assumidos com todos os seus stakeholders, preservar o valor da companhia e do grupo Americanas e assegurar a manutenção da continuidade do seu negócio e sua função social. A companhia diz ainda que continua empenhada em manter conversas positivas com seus credores visando ao atingimento de um acordo que seja benéfico a todos os seus stakeholders. Essa notícia é importante também porque depois desses 30 dias se a Americanas quiser continuar a ter uma proteção da justiça depois desses 30 dias ela tem que pedir recuperação judicial se ela não pedir recuperação judicial é porque ela conseguiu chegar em um acordo com seus credores mas a situação com seus credores parece horrorosa No agravo de instrumento apresentado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra a decisão da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital que aceitou esse pedido da Americanas para suspender vencimentos antecipados e efeito de inadimplência o BTG fez duros ataques aos acionistas de referência da empresa e contesta a iniciativa de tentar suspender o pagamento das dívidas o BTG é uma frase do documento bem importante diz o seguinte é o fraudador pedindo às barras da justiça a proteção contra a sua própria fraude o plantão judiciário do TJRJ negou o recurso do BTG pelo que saiu de notícia nesse final de semana o BTG foi o primeiro grande banco a tentar exercer de fato a dívida mas foi surpreendido com a decisão da Americanas de ir rápido à justiça conseguir essa defesa por 30 dias interessante notar também que pelo que saiu de notícia nesse final de semana na própria sexta-feira o Sérgio Real, ex-CEO agora da Americanas reuniu todos os CEOs dos grandes bancos todos eles estavam reunidos para falar sobre essa situação e bom, ele explicou o que tinha acontecido, enfim só que ele não contou que a Americanas estava indo na justiça pedir essa proteção para que suas dívidas não fossem executadas pelos seus credores que são os próprios bancos então enquanto ele estava lá nessa reunião a Americanas estava indo na justiça para se proteger e depois aparentemente quando os grandes bancos souberam já era tarde demais para fazer alguma coisa então foi um jogo interessante de ser observado ao que tudo indica através do que surgiu de notícias nesse final de semana e o rombo da Americana interessante notar que pouca gente falou sobre isso ele afeta também clientes do Nubank que aplicavam em reserva de emergência a derrocada dos papéis da lojas americanas na bolsa não afetou apenas quem investe nas ações da companhia aquela histórica no valor da empresa prejudicou por tabela então os investidores de um dos fundos mais conservadores do Nubank que registrou perdas nos últimos dias com a aplicação a partir de apenas R$1 o NU Reserva imediata enfim NU Reserva imediata tinha ali 1% quase 1% do seu patrimônio aplicado nas debêntures de lojas americanas e da B2W em setembro do ano passado de acordo com o último dado disponível então o pessoal que estava com esse produto que em teoria era para ser bem defensivo acabou sofrendo um pouquinho também aparentemente e é mais difícil para explicar para essa galera o pessoal que não entende muita coisa de mercado em teoria era para ser como reserva de emergência não era para ter nenhum tipo de oscilação uma dor de cabeça para o pessoal do Nubank só que essa dor de cabeça talvez seja bem menor do que a que vão passar principalmente Santander, BTG e Bradesco o CIT avalia que o Santander, o BTG Pactual e o Bradesco são os bancos mais impactados nos níveis de lucro líquido e patrimônio com o caso da Americanas que na visão da casa continua sendo mais um caso isolado do que uma tendência entre as empresas ali do setor o que faz com que o impacto seja limitado no setor bancário o impacto no lucro líquido para o nível de provisionamento é de 4% a 6,7% para o Santander de 3,3% a 5,6% para o BTG e de 2,9% a 4,9% para o Bradesco já o impacto no patrimônio é de 0,7% a 1,1% para o Santander de 0,6% a 1,1% para o BTG Pactual e de 0,4% a 0,7% para o Bradesco o CIT diz o seguinte classificados por exposição BTG Pactual com 1,6% Santander 0,6% e Bradesco 0,5% tem a maior exposição com percentual dos empréstimos os níveis mais baixos de exposição vem do Banco do Brasil tem apenas 0,1% e Itaú 0,3% os analistas disseram então acrescentando que a avaliação considera dados publicados pelo valor econômico sobre a dívida permanente da Americanas com os bancos além de estimativas do próprio CIT quanto a carteira de empréstimos do primeiro trimestre de 2023 para os analistas do CIT um acordo com credores no prazo de 30 dias tem mais chance de ocorrer do que a declaração de falência da Americanas embora por meio de relações tensas atualmente com os bancos então essa questão do relacionamento com os bancos vai ser fundamental para que não haja um agravamento dessa situação a gente precisa ver os ânimos com os bancos se reduzindo se isso não acontecer em até 30 dias mesmo com um possível aumento de capital como a gente viu no final de semana o pessoal da 3G dizendo que colocaria até 6, 7 bilhões de reais isso aparentemente não será o suficiente os bancos, os credores querem mais então vai ter que ter injeção de capital ou então vai ter que ter injeção de capital para conseguir renegociar com os bancos se não conseguir fazer nenhuma dessas duas coisas e naturalmente não ter essa negociação com os bancos a empresa deve pedir recuperação judicial em 30 dias perfeito meus queridos? vamos lá vamos dar uma olhada aqui então em como o mercado está se comportando nessa manhã só antes disso um breve lembrete pessoal hoje começa o Onde Investir 2023 eu falei ao longo da semana passada inteira a respeito desse evento estamos felizes em anunciar que hoje teremos então o pontapé inicial de um dos eventos mais importantes do InfoMoney para esse ano não deixe de aproveitar link sempre vai ficar disponível aí na descrição do vídeo no chat e com painéis e diferentes assuntos e painéis enfim que são convidados muito representativos a gente vai ter nomes realmente de peso eu estreio no Onde Investir a partir de amanhã terça, quarta e quinta eu vou apresentar o programa lá no Onde Investir e até por isso eu não vou apresentar o InfoMoney nesses três dias vocês vão ter a honra de ficar aqui com o nosso querido Mitchell tá bom? maravilha vamos dar uma olhada então em como está se comportando os entes futuros nesse momento as perdas lá fora pelo visto diminuíram um pouquinho S&P caia 0,26 agora cai 0,24 NASA caia 0,47 agora cai 0,39 o Dow tá caindo 0,13 como eu disse na Europa praticamente tudo sobe e por aqui a abertura é negativa em uma queda de 0,5% eu disse né era muito difícil o mercado reagir bem nessa abertura com o minério caindo quase 4% petróleo recuando futuro dos Estados Unidos também né então o futuro devolveu isso para 111.436 pontos se a gente olhar vamos ver aqui USDDRL basicamente isso é a doleta o dólar sobe 0,25 para 5,11 reais vamos ver se o petróleo se mexeu em alguma coisa aqui o Brent cai 0,26 nesse momento ele subia não, ele caia 0,66 então enfim piorou um pouquinho de fato vamos ver se no pré-mercado o Retrobras já faz algum movimento cai 0,09 no pré-mercado PBR lá nos Estados Unidos que vale o pano 0,16 sem grandes movimentos abruptos nessa manhã bom meus amigos foi um grande prazer tê-los aqui iniciando a semana comigo mais de 450 pessoas ao meu lado mas encarecidamente por favor clica no like antes de ir embora ajuda a gente aqui no Info Morning e meio dia e meio a gente traz informações mais atualizadas sobre o mercado com a bolsa já funcionando por aqui no nosso programa na sua hora do almoço o radar chega com tudo portanto a meio dia e meia beleza? grande abraço a todos uma ótima semana até mais tchau 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 tchau